Olá queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para passar um esporte para vocês que se chama sinuca, pode ser conhecido como snooker ou bilhar. Esse esporte, ele é um esporte de precisão. O que significa isso? Significa que o objetivo dele é acertar um objeto ao alvo. Por exemplo, a sinuca ou um jogo de tiro ao alvo ou um jogo de arpa e flecha. Esses são exemplos de esportes de precisão. Então, o nosso objetivo aqui é com as bolinhas que nós temos aqui. Eu vou colocar aqui na mesa as bolinhas. Com essas bolinhas, nós vamos pegar um taco que aqui eu adaptei um cabo de vassoura e nós vamos ter que acertar essas bolinhas em um dos seis buracos. No jogo de sinuca, nós utilizamos uma mesa. Aqui eu adaptei os rolos de papel higiênico, tá vendo? Eu peguei os rolos de papel de fritura e os menores que são de papel higiênico e eu colei com durex na mesa deixando o espaço dos seis buracos, igual no jogo de sinuca. Aqui eu peguei as bolinhas daquela piscina de bolinha. Mas se você não tiver em casa, você pode adaptar, tá bom? Lembrando que tudo que eu uso aqui são materiais recicláveis, a maioria deles, e materiais que você deve ter em casa. Mas se você não tiver, você pode adaptar com outros materiais, tá bom? Então, vamos lá? Nós vamos começar, tá bom? Aqui eu peguei apenas seis bolinhas coloridas e uma, que vai ser a vermelha, que vai ser a que vai dar o estouro nas outras bolinhas. Geralmente, a bolinha é branca, tá? A que dá o estouro e as outras são coloridas com a numeração. Porque conforme ela for caindo, você vai somando os pontos, né? No caso, na sinuca adaptada, eu estou dizendo, tá? Mas como aqui nós não temos os pontos marcados, nós vamos contar cada bolinha valendo um. Então, aqui nós vamos colocar. Aqui você pode, eu vou estar jogando sozinho, na sua casa, você também, provavelmente, estará jogando, praticando sozinho. Mas, se você tiver mais pessoas para jogar com você, você pode jogar você contra outra pessoa, ou se tiver quatro pessoas, duas contra duas, tá bom? E você vai usar mais cabos de vassouras. E você pode aumentar também o número de bolinhas, tá bom? Na sua casa. Então, aqui eu vou pôr assim. Nós vamos parar aqui, a bolinha. E eu vou pegar a bolinha. Ah, não. Peraí, a vermelha é a que fica aqui, no meio. E agora, eu vou dar o estouro e vou tentar acertar as bolinhas. Vamos lá? Pegando aqui, pessoal, na parte, com uma mão na parte posterior aqui. E essa aqui na frente, eu vou tentar acertar as bolinhas. Ih, quase não, não saiu do lugar. Vamos lá. Uh, quase caiu a vermelha, hein? Uh, essas bolinhas estão um pouquinho. Oh, caiu a vermelha! Não tem problema, vamos continuar o jogo. Eu vou pegar a bolinha vermelha. E vou colocar aqui novamente. E vou jogar. Uh, já caiu uma amarela e quase uma azul. Ficou na pontinha. Vamos ver se eu consigo derrubar? Uh, caiu as duas. Não tem problema. Cadê a vermelha? Deixa eu pegar a vermelha aqui. Ó, já fiz dois pontos, hein? Olha que legal. A vermelha vai no meio. Vamos parar a bolinha. E... Uh, caiu a vermelha de novo e quase veio a azul. Deixa eu pôr aqui. Vamos lá no meio. E vamos tentar derrubar as outras bolinhas. Uh, essa vermelha aí está querendo cair direto, hein? Vamos lá. E assim por diante. Eu vou poder tentar... Uh, caiu! E aí? O que vocês acharam do nosso jogo de sinuca? Um esporte de precisão. Eu gostei muito. E aqui em casa eu vou praticar bastante. E você aí na sua casa? Chama a turminha para participar com você. Um beijo e até a nossa próxima aula!